Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já está a caminho aqui de Washington, nos Estados Unidos. A delegação brasileira deve desembarcar na base aérea de Ingers logo mais às 16 horas, portanto às 17 horas, horário de Brasília. Na sequência, o presidente Bolsonaro e a comitiva de ministros vêm para a Blair House, que fica no complexo da Casa Branca e onde ficarão hospedados. Por volta das 7h30 da noite, o presidente participa de um jantar que vai acontecer na residência do embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral. A residência fica ao lado da Embaixada Brasileira, na região norte aqui de Washington. Nós vamos acompanhar toda a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que começa hoje e vai até a próxima terça-feira. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.